Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilha ele com os amigos e aproveite. A Disney roubou uma ideia. A Disney roubou uma ideia minha. Sim, só que era Cavaleiro do Sol, porque as crianças têm que assistir a série de dia. E aí eles pegaram, fizeram Cavaleiro da Lua, chamaram o Oscar Isaac, que nunca mais me respondeu no Whats, era ele que ia fazer. E eu tinha chamado ele. Entendi. Porque Oscar é o nome... Oscar filho, Oscar é o nome brasileiro, ele é brasileiro. O Oscar Isaac. E ele fica falando em inglês só pra poder fingir que é... Porque os caras da Disney falam em inglês. Quem foi na Disney já sabe. Se você vai falar oi pro Mickey, ele não responde oi. Ele responde oi. Ele fala em inglês. Então a Disney roubou, essa ideia é minha. E eu... Cara, hoje eu tive que vir a pé pra cá, não tinha dinheiro. Eu tive que vir a pé. Se eu tivesse o dinheiro que a Disney deveria me pagar... Você ia vender de helicóptero. Pelo menos de Uber, X... É por causa dessas coisas que a gente vive no mundo artístico e sabe o quanto é difícil viver. Que a gente pede muito, encarecidamente, o like. E que compartilhe. Pra que o Brasil saiba o que o artista passa. O artista, o que é ator, o que é... Você é maior do que isso. Vai dar tudo certo. Choca, né? Choca. 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 Isso é caso de Datena. Isso é caso das autoridades tomarem providência. Porque... E a gente não tá nem falando do... É mais da Viih Tube tomar banho mesmo. Porque se ninguém intervir, esse negócio vai... Porque ela é fluente, porra. Se ela tomasse banho, já mataram a... É isso. Pra essa mulher influenciar outras pessoas a não tomar banho é muito perigoso. Existem, na verdade, vários códigos, né? Em Hollywood. Esse código de... Ah, o pessoal morreu de infecção. Normalmente é por causa disso. O pessoal morreu do coração é porque ela cheira. Sabia? O pessoal morreu do coração, desconfia. O pessoal morreu de infecção, desconfia. É um momento muito difícil. A gente abriu o coração e desabafado desse jeito. Por isso que a gente pede, encarecidamente, que vocês... Levem essa... Compartilhe. Compartilhe. É pra que o mundo saiba o quanto o artista sofre com essas coisas. Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente que com certeza você vai gostar muito também.